Bem, não é a primeira vez que temos aqui o doutor Miguel Reale Júnior, de 79 anos de idade, paulistano, jurista, político, professor e advogado. Foi professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique. É filho de um dos meus... É meu ídolo, mas é filho de um dos meus maiores ídolos, Miguel Reale. E foi um dos propositores da denúncia que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Professor Reale, esse assunto, não sei se estava na sua pauta, mas hoje eu fui surpreendido por uma notícia de uma tragédia absurda. O geólogo Pedro Luiz Portês explicou os riscos do colapso de uma mina da Braskem em Maceió e vê a chance de um local afetado ficar sem condições de ser habitado. Ele disse que nós vamos ter ali um Chernobyl brasileiro. Pelo que eu estou acompanhando, a mina está afondando um centímetro por hora e Chernobyl é uma comparação pequena comparada com a tragédia que está para acontecer em Maceió e ninguém toma conta disso, professor. O senhor está acompanhando isso? Há muitos anos que vem sendo cuidado disto, ou melhor, que foi denunciado os riscos dessa mina da Braskem. Há uma grande discussão também quanto ao seguro, com as seguradoras querendo não assumir responsabilidade pelo seguro que foi feito pela Braskem, e a Braskem resistindo. Enquanto os grandes discutem, nada se faz efetivamente de prevenção e de cuidados para evitar danos pessoais e danos materiais de grande monta. Mas o processo chegou a um momento crítico e irreversível, me parece. É realmente uma irresponsabilidade do poder público em geral, não apenas do Estado de Alagoas, da Prefeitura, mas do governo federal também. É uma conjugação de omissões. professor, o senhor, ele que esteve envolvido ali no processo do pisco, a Dilma, que resultou de uma investigação da Lava Jada. Não lhe parece uma coisa realmente estupenda a antiga Odebrecht, agora sob a denominação de novo honor, de novo, que novo não é, honor é honra, em latina e na origem de todas as línguas que deram origem, até em inglês, francês e tal, que deram origem, que tiveram sua origem no latino. Mais de 50% da Braskem é da Novo Honor. E, até agora, nada foi feito para responsabilizar a Braskem. A Petrobras é sócia da Braskem. O Lula viajou para o Coa para participar de uma reunião sobre meio ambiente e não há no mundo nenhuma crise de meio ambiente semelhante à de Maceió e ele nem leva em conta, apesar de ter apoio lá do Renan Calheiros. Renan Calheiros versus Arthur Lira. Eu digo, professor, não sei se o senhor considera muito irreverente, mas eu digo que o governo não é o governo Lula. O governo é Lula-Lira ou se o senhor preferir Arthur Lula. Eu prefiro Arthur Lula ou mais Arthur, muito mais Arthur do que Lula. Ele faz a pauta, agora está querendo propor um novo tipo de emenda que substitui o orçamento secreto, que são chamadas emendas da mesa da Câmara. Ele coloca em pauta o que ele bem entende. O país gira em torno de quem faz o orçamento, de quem faz a pauta, de quem decide quais são as questões a serem efetivamente debatidas e executadas. Então, realmente, é fruto desse presidencialismo de cooptação que já faliu, que já gerou todas as crises que nós tivemos desde a Constituição de 88, que começa com Collor, que a crise também dá falta não só da roubalheira, mas também da falta de apoio parlamentar e as crises que se sucederam. O Mensalão, o que foi? O Mensalão foi uma forma pela qual se entregavam velopes de dinheiro no Brutri, nos hotéis de Brasília, para obter votação na Câmara dos Deputados. No meio do Mensalão, mesmo durante o julgamento, se passou para outra forma, não era mais a compra de pessoas determinadas, políticos, mas dos partidos políticos, através do Petrolão, que era a compra vultosa de dinheiro dado aos partidos políticos, e agora um erro que parece muito grave do Supremo Tribunal Federal em ter entendido que, porque era dinheiro para os partidos políticos, tratava-se de crime eleitoral. E essa transferência, quando o Supremo descasca esse abacaxi, sai da análise como justiça comum para a justiça especializada, que é a justiça eleitoral, ele transfere a responsabilidade pela apuração de fatos de grande complexidade para uma justiça que não tem de forma nenhuma preparo para a apuração de fatos desses processos e fatos dessa grandeza. A justiça eleitoral é uma justiça efêmera que se organiza através dos próprios juízes comuns, mas em época eleitoral com uma pauta voltada totalmente à regulação da inscrição de candidatos, à titulação, ao acompanhamento da regularidade das eleições, da propaganda eleitoral. A justiça eleitoral não tem preparo nem estrutura, ela é uma justiça emprestada, ela toma de empréstimo dos juízes comuns para essa tarefa e jogou-se no colo da justiça eleitoral a análise de processos de grande complexidade, que são os processos de corrupção, que são os quadrilhões que pegavam todos os partidos políticos e esses processos, então, estão fadados à prescrição, estão fadados ao desinteresse, muitos deles encontram-se absolutamente parados na justiça eleitoral. Eu queria acrescentar um dado aí, a história, a história da justiça eleitoral é porca, sujíssima. Eu vou lhe contar dois casos bem rápidos que o senhor conhece bem. primeiro, campanha para o governo da Paraíba, concorrendo os senadores João Agrippino e Rui Carneiro. O João Agrippino ganhou a eleição, o Rui Carneiro recorreu, depois foi provado que a eleição tinha sido roubada mesmo, só que tinha acabado o governo do João Agrippino e o João Agrippino já tinha sido substituído por um outro governador que ele indicou. Esse é um caso do Nordeste. Ah, essa é coisa do Nordeste. Não, vamos ao Sul. Vamos ao Sul. Paraná, Roberto Requião lança a mão de um funcionário do escritório dele e com um texto escrito na máquina de hidratografar do seu assessor de imprensa inventa a história de um pistoleiro a serviço do Martinez, o pai do Martinez candidato a governador que era favorito e ele ganhou. O processo chegou ao fim, foi provado que era falso, que era tudo falso, mas na acusação, me lembro até um pouco o negócio da Castelo de Areia, na acusação, na defesa do Requião, se alegou que o vice não estava incluído no processo e o processo foi simplesmente jogado na cesta do lixo da justiça eleitoral péssima do Brasil e está aí o Requião até hoje dando as cartas na política. Então, tem uma história também que não ajuda a justiça eleitoral. A justiça eleitoral não é isso que o Alexandre de Moraes fica pregando por aí. A democracia, a justiça eleitoral. Na verdade, tem que lembrar que, inclusive, a impugnação por abuso do poder político e econômico da candidatura Dilma Temer foi a julgamento quando o Dilma já estava afastado pelo impeachment e o presidente da República era o Michel Temer. e aí acabaram não dando provimento à impugnação, mas o voto era bem preciso. Eu me lembro do voto do Hermann Benjamin que era minudente e preciso no sentido da configuração do abuso de poder político e econômico da dupla Dilma Temer. E do presidente do tribunal do doutor Dilma Mendes. Aliás, o senhor falou do voto do meu conterrâneo, muito me orgulha, Hermann Benjamin, que criou a expressão foi absorvido por excesso de provas. É isso mesmo, absorvido por excesso de provas. E ali fizeram uma acomodação política. E quanto tempo demorou? Quase três anos para julgar. É isso que aconteceu no Paraná. É isso que aconteceu também no Nordeste, que é o julgamento que se realiza quando o fato já está consumado, ou seja, o mandato já está consumado e vão julgar se o mandato era ilícito ou não no seu nascedor quando se vai verificar se houve abuso do poder político durante o processo eleitoral. Isso mostra que a justiça eleitoral não tem condições efetivas de análise a tempo útil de processos de complexidade. Imagine agora a justiça eleitoral julgando esses processos. Aliás, a figura penal que está prevista no Código Eleitoral do artigo 350 é muito frágil, extremamente... Inclusive, não tem pena mínima de zero a dois anos, quatro anos, a pena do artigo 350 do Código Eleitoral que estabelece que existe um crime de falsidade, omissivo, omite-se nas contas de campanha dados que deveriam constar. Por isso, é uma falsidade. Mas não é isso que caracteriza jogar para o partido político, era uma forma de distribuição do dinheiro para os agentes políticos que privilegiavam determinados diretores, garantiam diretores da Petrobras que, por sua vez, faziam as licitações com imensos sobrepreços. Não tinha nada a ver eleitoral. Não é porque vai para o partido político que é eleitoral. O partido político era uma camuflagem, era uma autolavagem de dinheiro esse processo. Então, é realmente um grande engano do Supremo Tribunal Federal. Não é o único, tem vários. É certo que... É o pior. Esse é grave porque fragilizou o combate à corrupção e estabeleceu o diploma de inocente e criaram um diploma de inocente que está sendo distribuído aos petroleiros, aos petrolões. Aos petrolões da vida. Olha, doutor Miguel Reale Júnior, eu só quero fazer uma correção que é o seguinte, o caso do Nordeste é um caso de fato consumado. O caso de Alagoas é pior porque o processo foi encerrado, o crime foi descoberto e o processo foi encerrado antes da posse do Requião como governador. Quer dizer, o caso é parecido com o caso do Castelo de Areia que também foi encerrado porque faltou alguém na acusação. Mas Alagoas é um caso à parte. Eu nem tinha pensado em conversar sobre Alagoas com o senhor, mas diante dessa notícia de Maceió que me revoltou muito e estou muito preocupado com isso. e o Lula pagando 7 mil reais por dia no hotel no Catar discutindo meio ambiente e não discute Maceió. É que Alagoas é o estado do golpe da república. Os dois primeiros golpistas republicanos foram o Marechal Deodoro e o Marechal Deodoro. E até hoje Alagoas é conhecida como a capital do golpe. Alagoas é o estado do golpe. E agora Alagoas tem muito poder porque os dois inimigos Renan Calheiro do MDB que é ligado ao governo Lula tem o filho da minha lixa inclusive e o Arthur Lira que é o presidente de fato do Brasil. No entanto o Renan conseguiu uma CPI da Braskem com 25 assinaturas no Senado e aí apareceu o verdadeiro poder. Como é que o Arthur Lira exerce o poder? é o seguinte os líderes dos partidos não indicaram isso foi no começo do ano que a CPI foi autorizada até agora os componentes da CPI e quem manda hoje nós temos um regime que é um regime que o senhor vai ter que estudar se o senhor quiser continuar prosperando como advogado que é o seguinte é o regime dos líderes não é mais o regime do voto do eleitor são os líderes da bancada como existe um excesso de bancada e esse poder do Arthur Lira é exercido através dos líderes e os líderes não indicaram os componentes porque o Arthur Lira é associado do prefeito o João Henrique Holanda Caldas do prefeito de Maceió que por sua vez é inimigo político do Renan Calheiros e então o Estado que é controlado pelo Renan não foi consultado sobre nada e a informação que existe é a seguinte é que ninguém recebeu um custão de indenização os terrenos que não afundaram que estão sendo disponibilizados para a venda no mercado imobiliário e foram pagos 4 bilhões e 700 milhões pela prefeitura que não foram para o bolso de nenhum atingido nenhum atingido foi sequer visitado ou informado disso no meio da briga dos marechais da política brasileira quem paga a conta é o coitado do eleitor é a casta mandando e a sociedade civil pagando bilhões é é uma tristeza verificar esse descaso a falta de espírito público que predomina naqueles que são os agentes políticos essa é é uma é uma marca efetivamente da política brasileira que é o clientelismo e um outro malefício que é o corporativismo entre os dois o Brasil vai a fundo agora podemos sair de Alagoas é essa eu gostaria muito de saber antes de sair de Alagoas eu gostaria de saber qual é a sua sensação depois da sua participação é no impeachment de Dilma que que foi inclusive desvirtuado pelo aposentado Ricardo Evandóvis em conjunto com o Renan que era presidente do Senado autorizar a Dilma a ocupar cargo público e o eleitor de Minas é tratou disso jocando a Dilma no lixo da política brasileira é quarta colocada na disputa cumprindo é o eleitor de Minas cumpriu o resultado do processo que o senhor conduziu brilhantemente mas a Dilma esperou o Lula voltou foi perdoado uma coisa que até agora não entendi e o Lula é presidente da república e mandou a Dilma presidir o BRICS com salário milionário e a Dilma que levou o Brasil a falência por isso foi empichada por pedaladas fiscais agora dirige um banco multinacional que tem um detalhe o Brasil acho que é a única democracia o Brasil é a Índia são democracias mais ou menos o Brasil nós dois somos sócios vivem dizendo aquilo ah colocou o Lula agora paga e a Índia mas a Rússia é uma ditadura fascista o meu amigo José Cigói não sei se o senhor conhece já disse que não há ditadura como só é ditadura fascista então Xi Jinping é uma ditadura fascista o Vladimir Putin é uma ditadura fascista e o BRICS é uma reunião de ditaduras fascistas e falsas democracias na verdade se esquece que o problema causado pela Dilma é vivido até hoje o Brasil está fazendo todo o esforço para poder sair daquele processo depressivo que foi o mais grave de todos os que o país viveu seja da crise do petróleo seja até da crise de 29 é é uma uma irresponsabilidade absoluta na condução do país que quebrou o país e com inflação elevada com dívidas imensas com da União junto às suas instituições financeiras e o país quebrou a indústria parou o desemprego cresceu vertiginosamente houve um profundo empobrecimento da população tudo por conta de Dilma e não se leva isso em conta é na verdade que é se passar uma esponja sobre o passado o que ajudou a passar essa esponja do passado foi a figura nociva nefasta de Bolsonaro ou seja só um Bolsonaro é que conseguiria na sua negatividade se sobrepor aquilo que foi o governo do Dilma ou seja Dilma é um desastre absoluto foi e nós estamos pagando essa conta até hoje não sei até quando que o Brasil vai conseguir especialmente no campo da modernização da indústria da tecnologia superar os atrasos que ele viveu ao longo do período Dilma qual é a sua posição sobre aquela antiga prática do Lula do PT de nome a procurador geral na lista tríplice eu defendi quando foi abandonado pelo Bolsonaro e colocou lá o filho do ex-assessor do Chico Pinto lá de Feira de Santana amigo do Zé de Seu e agora o Lula voltou a indicar o procurador geral fora da lista tríplice que é o nosso assunto mas também de certa forma confirmando as coisas que eu venho dizendo o grande interesse do Lula é manter o Bolsonaro vivo da mesma forma que o grande interesse do Bolsonaro é manter o Lula porque só o Lula elege o Bolsonaro e só o Bolsonaro elege o Lula como é que o senhor vê essa indicação desse novo procurador geral fora da lista tríplice e sendo e e desprestigiando o PT porque o cara é bolsonarista é conservador o senhor o conhece? Conheço bem tive um bom contato com ele é uma pessoa de nível intelectual e de grande ponderação eu fui presidente da comissão de mortes aparecidas durante seis anos e o Paulo Gonet integrava a comissão representando a Procuradoria Geral da República então tivemos uma convivência bastante lá bastante contínua durante muito tempo e eu passei realmente a reconhecer a respeitar a figura do Paulo Gonet tivemos dissensões ele era realmente uma uma postura mais conservadora voltou muitas vezes ao lado do general que representava as Forças Armadas na comissão nos casos mais nos casos de maior relevo como Marighella e da marca mas eu tive muita boa impressão do Paulo Gonet uma pessoa muito ponderada e o senhor aprova acho que o Paulo Gonet ele tinha posições que contrastavam com as minhas mas sempre eram posições fundamentadas organizadas e não tinha nenhuma postura política então eu tive sempre muito respeito pelo trabalho que tive ao lado dele durante tanto tempo e a indicação do Flávio Dino para o Supremo eu entrevistei aqui o professor Ives Gandra da Silva Martins e ele disse que há um engano quando se fala em notório saber na verdade eu fui ver é verdade é notável saber ou seja notório saber é o cara que é conhecido por todos notável saber é o cara que é reconhecido por todos por exemplo Vitor Nuno Leal era amigo do José Ler mas todo mundo sabe que Vitor Nuno Leal é autoridade em sociologia não é o caso do Flávio Dino é mas políticos foram esquecem políticos foram o DN teve três de suas grandes figuras da banda de música indicados pelo Supremo Tribunal Federal foram ministros extraordinários como o 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 Adalto Lúcio era era um político político do DN e Adalto Lúcio era um dos mais combativos membros da banda de música e o o Nelson Jorvin também era político e foi ministro foi ministro foi ministro então o 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 entre a política e a indicação para o Supremo porque são os juristas são os advogados que vão ocupar cargos públicos e o Gilmar Mendes Gilmar tem não se esquece que o Gilmar foi sempre ter posições políticas ele foi subchefe da casa civil do Collor era um dos grandes defensores do Collor eu tive enfrentações enfrentamentos com o Gilmar na época que eu praticamente escrevi o pedido de impeachment do Collor porque eu tinha todos os elementos eu fui chamado pelo Mário Covas e Fernando Henrique para escrever o relatório final da CPI do da CPI dos Correios e acabei escrevendo o relatório final da CPI ô doutor doutor Miguel mas e a dama do tráfico ainda as visitas da dama do tráfico ao Ministério da Justiça eu acho que é uma não se pode fazer uma responsabilização objetiva e dizer que o Ministro da Justiça tem responsabilidade pela ausência de ausência de regras para controle de entrada a responsabilidade maior tem que ser daqueles que a indicaram para ir para lá ou seja ela foi indicada por organismos ONGs e também pela ordem dos advogados então a responsabilidade tem que ser dividida foi recebida pelo ministro que está atuando que atuará interinamente não pelo Flávio Dino mas pelo interino ele foi recebido pelo secretário de políticas penais não pelo secretário executivo do ministério mas eu vi hoje mesmo que imediatamente o ministério baixou uma portaria estabelecendo rigor ou controles efetivos para e essa a portaria que rege o acesso de pessoas ao ministério da justiça é de 2010 então vem lá de trás vem do vem do governo Lula mesmo mas é lá de trás é que vem a disciplina de controle de entradas eu acho muito grave acho muito grave a mulher é mulher do comandante que está preso sem dúvida nenhuma eu creio que é uma responsabilidade que tem que ser atribuída ao ministério mas não ao ministro eu acho que extrapola um pouco ir ao ministro como responsável por algo que realmente é muito difícil ele estar acompanhando estar sabendo estar se inteirando porque há mais de 10 anos que essa portaria rege essa matéria de entrada do ministério o Lula deu entrevista dizendo que não tinha foto tem foto tem foto com o cara da política espionária com as armas da república não as armas do comando vermelho as armas da república está mostrando a mulher do comando vermelho com as armas da república além de mais uma pessoa condenada quer dizer seja é realmente uma falha grande do ministério de não ter disciplinas para controle de entrada de pessoas nunca no ministério sensível como o ministério da justiça eu ganhei um prêmio na academia brasileira de letras e tive a honra de receber o Miguel Reales e o Miguel Reales o filho esse que está aí empurrava a cadeira de roda do pai então eu tenho intimidade com ele para dizer o seguinte o que foi o Estadão publicou em manchete que a família do Flávio Dino vem lá do império acho que hoje foi hoje ou seja ou seja é é tipicamente casta é aquilo que a gente fazia falava de Alagoas a casta versus o povo é casta mas tem uma coisa pior o Miguel e o caso Andres hein caso Andresa Matais editora de política do Estadão em Brasília isso é um absurdo atacada em silêncio do Lula pelo Paulo Pimenta é por uma falsidade tudo que colocaram pela Glaze Hopper sobre ela era mentira e é o caso típico de você perseguir o mensageiro mandar matar o mensageiro da má notícia é lógico Andresa Matais é uma pessoa respeitável e a dama do tráfico não é é lógico isso é um absurdo e você veja que o Flávio Dino não teve o apoio do PT durante tanto tempo o senhor da sua gestão é uma das hipóteses até da sua indicação é de que é uma forma de definestrar aquele que pode não ser do PT e ia ser eventualmente de candidato à presidência da república pelo PSB em suma e quando ocorre um fato desse saem atirando na jornalista responsável pelo estadão como se ela fosse responsável fosse leviana e os fatos estão aí estão comprovados e o que me espanta é essa reação desproporcional até porque como eu estou dizendo esse fato pode ter ocorrido é possível ocorrer sem responsabilização direta do ministro por aquilo que aconteceu de alguém indevidamente entrar dentro do ministério grave porque alguém condenado há 10 anos por tráfico lavagem de dinheiro e esposa do chefe do comando vermelho ou seja é grave mas é justificado há explicações decorrentes da ausência de medidas disciplinares no próprio ministério para controlar a entrada de pessoas e não se justificava essa essa ira contra uma jornalista que estava no exercício vítimo da sua da sua função e que tinha dirigido repórteres fazendo uma denúncia atrás da outra contra o Bolsonaro o que prova que o PT tem saudade do Bolsonaro o nosso tempo já estourou mas eu gostaria de uma palavrinha do doutor Miguel a respeito da decisão do STF de criminalizar os veículos de comunicação por eventuais indícios concretos o professor desculpe eu procurei aqui o indício ao contrário de concreto indício é fluido é é é uma suspeição é uma hipótese um vestígio o concreto é sólido os caras são analfabetos doutor Miguel é indício indício é indício concreto não existe indício concreto é indício ele é um dado positivo conhecido que pela lógica ou pela experiência permite que se enfira um outro fato não conhecido é um fato desconhecido que se infere a partir de um fato conhecido por meio da lógica que é o processo é a presunção a presunção é a forma pela qual se faz o raciocínio de condução de um indício para um fato desconhecido ou seja encontra-se com alguém o objeto furtado logo em seguida ao furto ter ocorrido é um indício de que ele foi ele o ladrão ou seja é um dado conhecido que gera a possibilidade pela lógica pela experiência da descoberta de um fato pela revelação de um fato desconhecido então essa exigência essa colocação feita no sentido de que indícios concretos é muito fluido mesmo e depois essa autocensura veja hoje a maior parte das matérias no meio de imprensa compreendendo a internet é imediata é a viva voz como eu estou aqui fazendo uma entrevista que podia ser transmitida diretamente é a viva voz como é que se vai fazer o controle depois por que fazer essa obrigatoriedade de autocensura a lei de imprensa que foi revogada erroneamente erroneamente porque trazia o que era inconstitucional já não tinha sido excepcionado pela Constituição ela tem elementos importantíssimos que foram ficaram de fora porque o código penal não traz toda a não configuração de fato como ofensivos a honra que a lei de imprensa trazia mas a lei de imprensa trazia todo um capítulo sobre os responsáveis e só estabelecia a responsabilidade do órgão de imprensa para evitar o homem de palha ou seja quando alguém alguém que não era idôneo fadava uma entrevista porque era uma espécie de fantoche colocava alguém inidôneo sem meios econômicos ou sem responsabilidade para dizer aquilo que o verdadeiro autor não queria dizer então arranjava alguém por isso a responsabilidade podia ser do editor-chefe quando havia declaração feita por um homem de palha essa era mas querer estabelecer a responsabilidade da empresa jornalística porque ela tem que fazer uma autocensura ela tem que e não é censura como que não é censura é censura porque está fazendo uma autocensura exigindo uma autocensura porque está exigindo que seja feita uma proibição um impedimento de publicação da notícia não é uma notícia não é posterior à responsabilidade a responsabilidade vem atribuída ao órgão de imprensa por não ter agido diligentemente impedindo que uma uma informação falsa viesse à tona e como é que como é que vai a imprensa sair correndo atrás para saber se não fez o cuidado de ouvir o outro lado às vezes as declarações são são imediatas e pode ter o cuidado de ouvir o outro lado que é uma prática que em geral a imprensa tem tido mas eu acho que é uma é uma forma muito perigosa muito perigosa de imposição de censura e de responsabilização objetiva dos órgãos de imprensa que são cobrados agora a serem o compliance o oficial de compliance da notícia chega a notícia tem que fazer uma investigação para saber se em função dela indícios que mostram que ela é falsa e quando a responsabilidade pela lei de imprensa é antiga era clara a responsabilidade é do autor a imprensa o órgão de imprensa só é responsável pela matéria editorial quando ela publica a matéria editorial quando não é editorial e tem autoria o autor é que responde nossa o tempo acabou mas o doutor Miguel ainda pode me dizer qual é o título do seu artigo de hoje no jornal só o título que vai acabar o tempo está acabando é é um jogo de cena para bolsonarista ver que é a questão da extinção da decisão monocrática do Supremo exato que na verdade já estava decidido isso não precisava fizeram de conta que o o Rodrigo fez de conta que estava fazendo algo para contra o Supremo Tribunal para satisfazer os bolsonaristas e na verdade não está fazendo nada é o que eu digo o seguinte ela é nociva não pelo conteúdo mas pela forma que foi feita essa emenda constitucional pois não como ela foi votada é acabou o nosso tempo infelizmente mas não acabou o nosso contato com o doutor Miguel eu tenho o telefone dele e quando for preciso eu tomar o tempo dele ele generosamente é um prazer é um prazer falar do doutor Miguel seu pai muito bom muito obrigado pelo prestígio grande abraço grande abraço abraço